A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com a perda automática da nacionalidade brasileira de quem obtém outra nacionalidade. De autoria do Senado, a proposta foi aprovada em dois turnos de votação e irá à promulgação. Para explicar sobre essa resolução, estamos recebendo o advogado Ian Foutinelli. Boa tarde, doutor Ian. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. Doutor Ian, como é que ficam as relações do Brasil com aqueles brasileiros que vivem hoje no exterior com essa resolução? André, no meu entendimento, as relações dos brasileiros que vivem no exterior com suas raízes no Brasil vão ser afetadas principalmente de duas formas, ajudando a fortalecer um senso de conexão e identidade entre os brasileiros que vivem no exterior, mas, por outro lado, podem criar uma comunidade um pouco mais fragilizada. Tendo em vista que não será mais necessário renunciar à nacionalidade brasileira, esses brasileiros que vivem no exterior terão diversas identidades nacionais, o que pode fazer com que eles não se identifiquem mais como uma comunidade coesa, uma comunidade unida. Como é que funcionava antes essa legislação? Só para que as pessoas que estão assistindo em casa ou pela internet, pelo nosso site, como é que era antes? As pessoas, elas tiravam uma nacionalidade, por exemplo, em Portugal, o que tem sido bastante comum e perdia automaticamente a nacionalidade brasileira? Sim, antigamente funcionava desse jeito, né? Você se naturalizava de outro país, qualquer que fosse, automaticamente você perdia a nacionalidade brasileira. Havia duas exceções anteriormente, que era quando a lei estrangeira considerava a pessoa de forma originária, como nacional daquele país, ou quando a lei do país obrigava que ele se naturalizasse para que pudesse exercer os direitos civis. Eram as únicas duas exceções que não faziam você perder a nacionalidade brasileira, tendo outra nacionalidade. A quem vai pedir a nacionalização, por exemplo, agora, né? Por exemplo, de outro país, da Itália, tem muita gente também pedindo essa nacionalidade da Itália. Ele pode ficar com os dois a partir de agora ou ainda é preciso ter a sanção do presidente da República? Não, ainda é preciso esperar a promulgação da PEC para que ele possa manter a nacionalidade brasileira e adquirir a nacionalidade italiana. Ainda, se naturalizando o italiano, sem a promulgação, ele perderá a nacionalidade brasileira, mas com a promulgação ele pode reivindicar a nacionalidade brasileira. Caso a pessoa peça a nacionalidade italiana, por exemplo, então ela deixa de ser brasileira atualmente. Sim. Mas ela continua tendo direitos por ter nascido no Brasil? Sim. Os direitos de brasileiro nascido no Brasil? Ela continua tendo direitos de nascido no Brasil, com exceção de alguns, como, por exemplo, ser presidente da República, vice-presidente, ou presidente da Câmara, do Senado, ministro da Defesa, que são cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. E como ele se naturalizou italiano e deixou de ser brasileiro, ele não pode mais ocupar esses cargos. Isso no caso desses cargos de presidente e vice-presidente? São cargos específicos que estão na Constituição. No caso de outros cargos políticos, por exemplo, pode? Sim, ele poderia se candidatar sem nenhum problema a deputado, por exemplo. Ele não poderia presidir a Câmara, mas se candidatar o deputado, ele poderia. Em relação a essa promulgação, porque existe também uma preocupação. Qual é a preocupação do governo e a justiça em relação a essa nacionalização, essa dupla nacionalidade? É por causa de fraude, de golpes, da criminalidade? Por que essa preocupação? Eu acredito que essa preocupação exista, porque antigamente, depois que você se naturalizava brasileiro, você só poderia perder essa naturalização por uma atividade nociva ao interesse nacional. Hoje eles fizeram a substituição dessa tecnologia com essa PEC, que ainda não foi promulgada, mas passará a ser fraude ou atentado à ordem constitucional. Eu acredito que ficará mais fácil para as autoridades acusarem e até condenarem esses brasileiros naturalizados por crimes, porque vai deixar de ser uma coisa tão abstrata quanto a atividade nociva ao interesse nacional para um crime com fraude ao processo de naturalização ou atentado à ordem constitucional. Se promulgado, realmente, o que pode acontecer, na sua opinião? Pode haver uma maior procura por dupla nacionalidade aqui no Brasil? Eu acredito que sim, porque os brasileiros vão procurar aumentar essa nacionalidade deles para poder tanto aproveitar benefícios e oportunidades que os outros países propõem, como estudar ou esportes, mas vão continuar mantendo essas raízes no Brasil. Então, eu acredito que vai aumentar os brasileiros naturalizados, sim. E como é que pode afetar, por exemplo, a identidade do nacional? Porque a gente sabe que o Brasil foi, digamos assim, invadido por europeus, mas essa questão da petição pela dupla nacionalidade pode incentivar as pessoas a perder a identidade nacional? Eu acredito que não. Acredito que a nível de cultura, por mais que os brasileiros busquem se naturalizar e morar em outros países, fazer vida no exterior, eu acredito que vai ser benéfico para o Brasil, porque vai ter um maior intercâmbio cultural, as pessoas vão manter seus raízes no Brasil, vão ter contato com a cultura brasileira ainda e vão criar uma cultura em outro país, seja qual ele for. Então, vai ter um maior intercâmbio cultural e tende somente a crescer a comunidade brasileira no exterior na cultura. E quais são os outros benefícios que a gente pode visualizar em relação a essa dupla nacionalidade? Por exemplo, econômico. Alguns dos benefícios são que existem vários brasileiros bem-sucedidos no exterior, eles podem voltar ao Brasil e eu acho que os principais, pelo menos na minha visão, benefícios com a volta deles seriam um aumento de investimentos, eles vão trazer recursos, eles vão trazer um conhecimento que o mercado nacional não tenha, o desenvolvimento de setores estratégicos, já que eles, como eles estão inseridos nesse mercado internacional, eles vão trazer uma expertise que vai poder ampliar o mercado ou trazer para o mercado um nicho que ainda não tinha se desenvolvido e também o aumento na arrecadação de impostos. Com essa retornada deles ao Brasil e esses investimentos e esse desenvolvimento de setores estratégicos, acredito que vai ter um aumento, tanto na renda quanto em patrimônio, o que vai aumentar a arrecadação de impostos. É claro que o uso desses impostos vai depender das políticas públicas, isso pode ser usado em infraestrutura, saúde, tudo isso vai depender, claro, do texto específico da PEC, o que a PEC vai trazer a partir da promulgação. Então a gente tem que esperar aí as próximas etapas. Tem, temos que esperar. Doutor Ian, muito obrigado pela entrevista, boa tarde para vocês. Boa tarde para você. Boa tarde para você.